Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidência, Azalê na área, meus amigos, neste vídeo eu quero trazer algo para vocês aqui no mínimo intrigante. Então, confira sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Então, galera, eu estou pesquisando muito sobre a inversão do campo magnético, sobre a descida de plasma, até porque são pessoas importantes que estão trazendo esse conteúdo para nós. O melhor exemplo disso aí é o próprio Dr. Afonso. Então, a gente tem sim que dar uma atenção para esse assunto, né, galera? Então, hoje eu estava pesquisando logo cedo sobre a história do plasma. E olha que interessante, galera, o que me chamou a atenção foi essa imagem aqui. Depois eu posso até deixar aí para vocês esse estudo aí na descrição. E essa imagem o Dr. Afonso já falou sobre ela no seu vídeo 560, o plasma e o fogo do céu. Então, quem ainda não assistiu, assista esse vídeo, porque é algo muito importante, galera. Então, olha só esse detalhe aqui, galera. Olha esse detalhe. Quando acontece, né, as sprites, que o pessoal chama aí na pseudociência, para mim sim, né, é um efeito de descida de plasma do domo, né? Mas junto com isso vem esse detalhe aqui, galera. Olha só. O Blue Jet ou Jato Azul, tá? Guardem essa imagem aqui, galera. O Blue Jet, Jato Azul. Vocês se lembram uns dias atrás aí que a ciência moderna, né, os astrofísicos, os astrônomos, descobriram um novo, entre aspas, cometa, né, o New Waze? Vocês se lembram, galera? Assim, eu sou terraplanista, né? Para mim não existe, de fato, pedras vindo de um suposto espaço, né? Para mim tudo é efeito elétrico, efeito eletromagnético, né? Até porque meteoros, né, assim como a gente aprendeu lá com o Leandro, ele sempre fala que meteoros são efeitos meteorológicos na atmosfera. E tá certo. Então tudo acontece abaixo do domo, esses fenômenos meteorológicos, atmosféricos, né? Pode ser sim uma queda de plasma, uma descarga elétrica, a gente não sabe. A gente está especulando aqui. É um assunto especulativo. Vai acontecer? A gente não tem certeza, né? Então, é mais ou menos por aí. Já aconteceu? Olha, por exemplo, nesse meu vídeo aqui, ó, nesse documentário que eu trouxe aqui para o canal, Ciência de Verdade e a Inversão do Campo Magnético, os antigos marcavam nas pedras o que eles viam no céu. E esses petróglifos, né, o Stickman e o pictograma de Cayenta foram encontrados em várias partes do plano terrestre. Então os nativos, eles observavam algo no céu e era tão intenso aquilo que eles chegavam a desenhar nas pedras. Como um aviso, ó, a gente viu isso aqui. Então, é algo cíclico? Olha, tudo leva a crer que sim. Porque foram encontradas esses desenhos nas pedras em vários lugares do plano terrestre e com datas diferentes, né? Com uma cronologia diferente. Então, a gente tem que estar ligado nesse assunto, né, galera? Então assista esse vídeo aqui também, né? Aqui do canal, ó. Ciência de Verdade e a Inversão do Campo Magnético. Você vai entender aí o que eu estou falando, se ainda não assistiu, né? Então, galera, voltando aqui para o Cometa New Waze, eu acho que muitos de vocês aí já se ligaram, né, no que eu vou falar aqui, né? Então, assim, galera, assim, para mim, porque, como eu falei, eu sou terraplanista, não existe pedras vindo de um espaço sideral aqui para a Terra, até porque nós temos o domo, né? Então, sim, galera, para mim, o Cometa New Waze é uma descida de plasma, tá? Até porque não se tinha registro disso antes, né? Então, sim, para mim, o Cometa New Waze é uma descida de plasma. Vocês se lembram aonde que ele surgiu? Pois é, ele surgiu lá no Ártico, lá no Norte, no Polo Norte, no Polo Norte Geográfico, né? Surgiu nos céus do Norte, ele ficou dias correndo todo o céu, e aonde que ele caiu? Pois é, galera, ele caiu no Sul. Ele caiu no Sul. Isso não é, no mínimo, intrigante, galera. É, no mínimo, intrigante, né? Porque, sendo um cometa, ele poderia surgir, se a Terra fosse uma bola, em qualquer lugar, né? Na linha do Equador, né? Ou algum tipo daí, da bolinha dos astrônomos, na própria Antártida, mas não. Ele surgiu no Norte, onde nós temos a maior força eletromagnética, né? O Tóris da Terra, né? Segundo os estudos do Dr. Afonso, ali que cai o plasma, né? Então, sim, galera, pra mim, o Cometa Neuase é uma descida de plasma. E aonde que ele... Ele correu pra onde? Ele correu pro Sul. Ele correu pra borda, galera. Então, aqui nós temos a representação da Terra plana, no modelo hebraico, né, galera, que a gente segue. E, então, é o seguinte, galera, então, o Cometa Neuase, ele surgiu aqui, bem no meio do plano terrestre, né? Na parte mais alta do domo. E ele ficou correndo do Norte, ele ficou correndo por dias, né? Várias pessoas observando, né? E ele caiu aonde? No Sul. Ele desceu no Sul, galera. Guardem essa informação. Então, galera, você se lembra aí, uns dias atrás, que aconteceu um frio terrível, né? Em várias partes do Brasil, inclusive, nevou na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense. As notícias que deram, ele queria nevar em várias partes do Brasil, né? E, sim, nevou em vários lugares e fez um frio terrível aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, esse fenômeno, um fenômeno que nunca tinha acontecido antes, né? A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, o que aconteceu na Intártida, porque esse frio veio da Antártida, esse frio veio da Grande Borda do Mundo. Então, o que aconteceu lá que deslocou essa grande massa de frio aqui pra nós? Algo aconteceu lá. Então, galera, como eu falei, é um assunto especulativo, né? Muitas pessoas aí vão chamar o Alê tá louco. Mas, meu amigo, a própria Bíblia fala que eu sou louco, é só ler Corinthians, né? Eu tô aqui pra confundir os sábios aí. Então, assim, eu posso comentar o que eu quiser aqui no canal, eu tenho liberdade pra isso, né? Então, antes que venham aí fazer videozinho tosco aí, né? Falando mal da gente, eu não aceito, galera, e um conselho também, não aceite crítica construtiva de quem não constrói nada, meus amigos, né? Então, vamos lá. Pra mim sim, galera, o Cometa Waze é uma descida de plasma, foi uma descida de plasma, né? Que surgiu lá no Círculo Ártico, né? Na parte mais alta do domo, correu todo o céu, todo o domo e caiu na Antártida, deslocando essa grande quantidade de massa de ar frio aqui pra nós, pra todo o Brasil. A gente não sabe se ele caiu aqui no Pacífico Sul ou no Atlântico Sul, nessa região da borda, né? Pode ter caído aqui também, perto da península, né? Esse lugar é gigantesco, galera, a gente não tem a mínima noção do tamanho que é a borda, a gente não tem a mínima noção das medidas aí do plano terrestre. É muito maior que a suposta esfera, né? Que é o modelo ficcional aí. As medidas são gigantescas. A gente vive num plano estendido enorme, galera, né? E saber aonde que fica o domo, né? O domo pode... As pessoas acham que o domo tá aqui, ó. Tá aqui a borda, o domo tá aqui. Não é assim, não é assim. O domo pode estar a milhares de quilômetros aqui, ó. Ao sul ainda, né? Então, ele pode ser muito maior do que a gente imagina. A circunferência dele, né? A base dele. Então, aqui pode ter milhares e milhares de quilômetros até chegar no domo. Eu acredito nisso, né, galera? Eu acredito que o domo não tá logo ali. Sim, ele tá muito mais pra dentro, né? Muito mais ao sul a base dele, né? Então, sim, galera. Pra mim, o suposto cometa New Waze foi uma descida de plasma, né? Que desceu dessa parte do domo, a parte mais alta, onde tem o tórus da Terra, né? Um alto fluxo de eletromagnetismo. E ele começou a descer correndo para o sul, para a Antártida, né? Deslocando. Quando ele caiu na Antártida, né? Ele deslocou uma grande quantidade de massa de ar frio, né? E atingindo a nossa região, aqui todo o Brasil, né? Então, ele pode ter caído aqui, né? Nessa região da borda do Pacífico Sul, aqui do Atlântico Sul. A gente não sabe onde. Ele pode ter caído aqui também, nessa região aqui da Península, né? E deslocando essa grande quantidade de ar frio, aqui para o Brasil. E olha que interessante. Vocês se lembram, é poucos dias atrás, o que aconteceu na Antártida? Pois é, galera. Começou a acontecer terremotos na Antártida. E a gente sabe que a queda de plasma está ligada, né? Segundo os estudos aí, da inversão do campo magnético, a descida de plasma está ligada com terremotos. Sempre quando desce plasma, acontece grandes terremotos. E nós tivemos, recentemente, terremotos na Antártida, né, galera? Então, sim, galera, para mim, né? O suposto cometa New Ways aí, para mim, sim, foi um Blue Jet, né? Um jato azul. Na verdade, é uma descida de plasma, né? Do Domo. Certo, galera? Eu sou tremaplanista e eu não acredito em pedras voadoras aí, né? Vindo de um suposto espaço. Nós temos o Domo. Então, tudo o que acontece são fenômenos abaixo do Domo, né? Descidas de plasma, descargas elétricas e por aí vai. Então, a gente vai ficando por aqui. Se puder, deixar o seu like e compartilhar o vídeo em algum grupo seu de WhatsApp. A gente agradece e desejar. Muito obrigado. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!